Bom, eu vi lá o vídeo do bicho, beleza, tudo certo. Qual que é o problema lógico pra mim? É que a criatura que eu vi ali, aquele um minuto de vídeo, não é uma prova, apesar do vídeo, pra mim, parecer absolutamente real, não é um boneco, não é computação gráfica, nada disso, não é uma prova contundente de vida alienígena, de vida alienígena. Olhando o vídeo lá, o tempo que eu olhei, se eu tivesse visto o vídeo inteiro, talvez eu até falasse, não, tá bom, é alienígena. Mas assim, olhando ali, não dá pra afirmar que é um ser que veio numa nave de outro planeta. Eu tô dando a minha versão, né? E aí eu acho que só tem como fazer isso de duas formas, na minha opinião. Ou é se comunicando com o ser, e aí ele usando, sei lá, telepatia, igual você comentou, e falando que ele vim de um outro sistema solar, por exemplo, através de telepatia, seja lá desenhos e tal, né? Ou abrindo ele e olhando o DNA, o material genético ali. Os órgãos, de repente você abre lá e vê que não tem nenhum órgão conhecido pela ciência, você vai falar, putz, como é que ele respira? Ah, é um sistema híbrido de, sei lá, coração com pulmão e com clorofila, sei lá, que você comentou e tal, não sei o que. Então, qual que é o ponto que eu quero chegar? Eu vendo a criatura, pelo vídeo não dá pra afirmar, falar, olha, isso aqui prova a visita de seres extraterrestres na Terra. Eu queria saber se alguma testemunha de vocês, com mais conhecimento técnico, científico, afirmou que o ser se tratava de uma entidade extraterrestre. O que eu vi na minha frente, o que eu olhei, o tecido, o cheiro, a forma, não é uma criatura que veio do planeta Terra, veio de fora. É essa, eu quero chegar nisso. É bom, e a questão é complexa, né? Se a gente conseguisse um vídeo ou uma foto, é claro que seria sensacional, espetacular, né? Pra ufologia, pra todo mundo, né? Mas, claro, não é uma prova científica, né? Obviamente. Agora, por exemplo, tem uma testemunha da época, que é o coronel, que hoje é coronel da reserva, né? Na época era tenente-coronel, o Olimpo Wanderlei dos Santos. Ele teria comandado toda a operação de retirada da criatura do Humanitas, depois o transporte pra SpaceX, depois pra Unicamp. Assim que a criatura foi retirada do Humanitas, já morta, e levada pra ESA, ele chamou um dos militares, inclusive, é esse militar, esse mesmo militar, aparece no documentário, que é o Militar X, ele disse pra ele, o que você acha que você tirou lá do, acabou de retirar do Humanitas? Ele falou assim, eu acho que foi uma pessoa queimada, talvez. Aí este, que era tenente-coronel na época, hoje coronel, falou com ele, não, você acabou de presenciar, é um momento histórico, a gente retirou um extraterrestre do hospital, e se você vazar essa informação, você vai se ver comigo. Agora, particularmente, eu acho assim, que do ponto de vista da ciência, os cientistas que analisaram a criatura e tal, eles podem dizer que é uma criatura não classificada biologicamente de origem desconhecida, eles não têm condição de provar que aquilo ali é de origem extraterrestre, por várias razões, entre elas, porque a gente não conhece a vida extraterrestre para comparação. A gente não sabe se o extraterrestre tem DNA, entendeu? A gente tem indícios de que venha de fora da Terra, né? É óbvio que ali analisando, conforme as características que eu coloquei, que seria animal e vegetal ao mesmo tempo, assim, para resumir, o que eu penso é que eles chegaram à conclusão que é algo desconhecido, mas assim, perante o meio científico, eu acho que fica complicado eles dizerem, ó, isso daqui é um extraterrestre, entendeu? Isso daqui saiu de outro planeta, nasceu em outro planeta, ou foi criado geneticamente por um ser nascido em outro planeta e viajou até aqui, entendeu? Eu acho que fica, para os cientistas, para o meio científico que analisou isso, eu acho que fica no campo do desconhecido, vamos dizer assim, não classificado biologicamente. Tá, mas daí você disse que eles analisaram o DNA, sequenciaram, você falou? Sim, fizeram a medição do número de cromossomos. E chegaram à conclusão que era o mesmo do ser humano? Mesmo número. O que indicaria, segundo, né, Marco, um geneticista que a gente consultou, ele ficou fascinado com isso, ele falou assim, isso daí é fascinante, isso daí poderia indicar uma ancestralidade comum. Inclusive esse geneticista, ele, até um dia eu posso até convidar ele para vir aqui, eu não sei assim se ele, ele é meio receoso de falar assim publicamente, porque ele é professor em três universidades federais. Ele é geneticista, ele conseguiu a diplomação dele, o PHD dele no exterior, né, ele faz parte desses projetos científicos do governo, mas ele gosta de ufologia, ele gosta desses temas anômalos, vamos dizer assim. Ele falou o seguinte, é para ele, analisando as características da criatura, a pele oleosa, os ódios saltados, o formato do pé, o cheiro, ele acredita na opinião dele de geneticista, e isso, inclusive, é explorado no livro do Birajara, que foi o segundo livro escrito sobre o caso, do Birajara Rodrigues. Para ele faz muito sentido a criatura ser uma criatura inteligente, mas algo criado em laboratório para ser solto no nosso ambiente e desempenhar determinada função, entendeu? Para ele, ele como geneticista, isso para ele faz muito sentido. Inclusive, na minha opinião, acho que é a opinião do Marco também, é uma teoria, vamos dizer assim, uma conjectura levantada no livro do Birajara, é claro que não tem como provar, faria muito sentido a criatura ser uma espécie de criatura aquática, porque o local onde teria acontecido a queda, passam o rio do peixe ali perto, aí depois, se não me falha a memória, o rio do peixe deságua no rio verde, o rio verde vai sair num outro riachozinho que passa lá perto do Jardim Andere, entendeu? E o próprio relato de cheiro de aquário, há relatos e informações da criatura numa espécie de aquário, dentro da ESA surgiu informação sobre isso, inclusive, numa famosa reunião que houve em 4 de maio de 1996, que tinha ufólogos do Brasil todo, a qual estava presente, eu vou muito nessa linha da criatura, embora não seja consciência no ufologista, o que eu estou falando é polêmico, mas se você ler o livro do Birajara, ele consultou geneticistas, zoológos, cientistas, biólogos, essa questão da água, a questão da água está intimamente ligada ao caso Varginha, na minha opinião, né, Marco? O pessoal fala que no dia 20 teve uma chuva que nunca mais aconteceu em Varginha, que durante o dia a cidade ficou como se fosse noite, e houve uma chuva incomum. E o local onde teria caído o objeto, e o local onde teria aparecido as criaturas, fica perto da água. Tem relato também, outra coisa importante a falar, tem relatos na época que o exército fez buscas no Rio Verde. A gente conversou, né, Marco, com o militar da inteligência, gravou um depoimento de mais de uma hora para a gente, é um depoimento polêmico, eu admito, mas, por exemplo, uma das coisas que ele fala, que numa operação secreta que ele participou, que tinha militares, né, se não me falha a memória, perto do Rio Verde, fazendo buscas ali, perto do Rio. Entendeu? E isso explicaria por que a criatura estava daquele jeito. É ofegante, passando mal, estava bobada, foi pega com facilidade, será que ela estaria fora do meio dela, que era o meio da água? Porque tem testemunha, né, Marco, mais de uma que fala que no local onde teria caído tinha cheiro de aquário, de água podre, né? A principal testemunha do caso, ela fala da queda do objeto nos arredores de Varginha no mesmo local relatado por outras testemunhas, né? Inclusive, por exemplo, o Petit, ele conseguiu uma testemunha militar, uma vez eu conversei com ele, que fala dessa queda nos arredores de Varginha. Esse brigadeiro fala também que houve a queda do objeto nos arredores de Varginha. Tem relato da chegada dos fragmentos metálicos na ESA, fragmentos metálicos na... São José dos Campos. São José dos Campos, que era o CTA, que hoje é DCTA, né? Ali tem um instituto ali dentro, eu não me lembro o nome agora, Instituto de Estudos Avançados. Ali eles teriam feito análise nesses metais. As análises em destroços aéreos que acontecem no país é levado para lá, eles fazem análise. Aí chegou através do Jamil Vila Nova, um militar também da aeronáutica, que teria comentado que daí isso, assim, dia 22 de janeiro desceu um avião lá também de americanos e o superior dele teria recebido esse pessoal e ido para Campinas. E aí chegou a informação que esse material, que ele não sabia o que era, que era um material de fragmentos, estava isolado dentro desse local e pouca gente tinha acesso. Inclusive, acho que ele comenta do Sassazaka, que era um... Ele faleceu já, um outro militar, e chegou a ver esse material, né, que estava ali para análises. Então você vai pegando fragmentos, o caso Varginha, ele é um quebra-cabeça, você vai montando, né,